Olá, muito boa noite, bem-vindas e bem-vindos de volta à nossa disciplina de Teoria do Direito 2. Boa noite, Júlia, boa noite, Rafael, boa noite, Jonas, Gabriel. Como são vocês, gente? Tudo bem? Tudo certo, professor. E como o senhor? Ah, sim, estou com uma expectativa muito grande para esse final de semana, porque estamos aguardando um bebê. Então, a data prevista de nascimento do meu filho é sábado, agora. Legal, legal. É, então, nesses momentos assim, às vezes a gente vai precisar estar muito dedicado a isso. Vamos ter um hiato, portanto, nos nossos encontros, né, licença paternidade aí. E, então, a gente tem essa semana para conversar sobre conteúdo que vai levar, que vocês vão levar para o questionário, para a primeira avaliação. Então, eu quero que vocês tirem as suas dúvidas, façam perguntas, aproveitem essa semana para a gente conversar sobre o questionário e sobre a atividade, se vocês conseguiram realizar a atividade corretamente, se vocês têm alguma dúvida, questões, tá, sobre isso. O senhor nos perguntou sobre o nome, né, vocês não vão adivinhar. Então, eu tenho um filho que tem dois anos e meio, o nome dele é Dionísio. E agora nós teremos o Eros. São dois deuses gregos. Muito bem. Gente, antes, então, da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos falar um pouco sobre como é que vocês estão nessa disciplina, como é que vocês estão na avaliação, conseguindo se situar. Quem é que já fez a atividade extra que eu disponibilizei para vocês? Já fiz, meu grupo já fez, então eu falo de entregar. Tipo, minha consideração, não acho que seria uma dúvida, porque parecer é uma situação que tem modelo e tudo mais. Eu acho que é mais uma insegurança por falta de experiência mesmo, sabe, tipo assim, primeira experiência redigindo um texto propriamente jurídico. E aí, tipo assim, com certeza vai ter, sei lá, um vocabulário que não é propriamente do ramo, ou enfim. Esse tipo de, digamos assim, não falha mais inadequação. Então, não há dúvida, mas, sabe, esse tipo de coisa que eu gostaria que, sei lá, não sei se o senhor faz isso nas suas avaliações. Tipo, se apontar no texto, pô, algo que poderia estar melhor, sabe, tipo sinalizar no texto corrido mesmo. Então, era só isso que passa pela minha cabeça. Sim. Então, nesse momento, eu não vou conseguir fazer essa avaliação mais detalhada. Em parte, porque o objetivo dessa atividade é justamente para que vocês tenham essa primeira experiência, esse primeiro contato. Então, eu não vou cobrar de vocês a parte formal, né. Eu quero que vocês explorem esse conteúdo, porque eu sei que, para a maioria de vocês, vocês já fizeram prova, já fizeram outros trabalhos, apresentação, mas redação jurídica não só é, assim, um conhecimento importante. É uma habilidade que vocês têm que desenvolver e que vai ser sempre relevante para vocês, né. Então, é muito perigoso, e acontece na vida de muita gente, quando a pessoa passa cinco anos numa graduação e sai se sentindo despreparada, né, esbarra numa situação profissional que ela não sabe o que fazer, ou encara um concurso de alta complexidade e se vê, né, diante de uma coisa que nunca fez antes, né, uma, um parecer, uma ação, uma questão dissertativa complexa. Então, eu quero que vocês exerçam esse ponto, não como parte de uma avaliação em que eu vou avaliá-los, mas que vocês aproveitem essa oportunidade para treinar, para vocês identificarem as próprias dificuldades, para vocês superarem essas dificuldades, né. Então, eu acho que o objetivo da atividade é essa, né. Inclusive, se vocês quiserem comentar sobre a experiência de vocês com essa atividade, para mim é sempre relevante, tá. Em especial porque ela é feita para vocês colaborarem com outras pessoas, né. E, então, essa parte de redação, resolver um problema jurídico, ela envolve, assim, um aprendizado em que cada um está desenvolvendo o seu próprio jeito de se expressar, de argumentar, né. E vocês podem ganhar muito uns com os outros, compartilhando esse conhecimento. Isso é verdade. Eu estava, eu fiz uma chamada ontem com o meu grupo para ajustar os detalhes, né. Tipo assim, se eu fizesse sozinho, ia demorar muito menos, ia dormir mais cedo, com certeza, mas ia sair, tipo, uma redação de, sei lá, ensino médio, sabe, tipo assim, que os outros dois trouxeram, foi uma prova que eu fiquei, caraca, enfim, se valesse uma nota, tipo assim, se fosse um trabalho, uma prova, por exemplo, eu ia sair muito mal se não fosse em grupo. É, e eu acho que você tocou no ponto certo, que é a questão do aprofundamento, né, e afinal de contas, assim, o que que diferencia a experiência da universidade? Porque a universidade não é só mais uma série escolar, né, você está no ensino médio, você vai passar do primeiro, segundo, terceiro ano, e aí a universidade não é a continuação disso. A universidade deve nos preparar com habilidades diferentes, com conhecimento mais aprofundado, e isso não é algo transferível. Eu não consigo transferir a minha habilidade, o meu conhecimento para vocês, através de uma exposição, de uma fala, da mágica, isso não ocorre. Vocês precisam desenvolver essa habilidade, esse conhecimento, trabalhando em conjunto, né, utilizando as aulas, mas utilizando também um capital humano enorme, que são os seus próprios colegas. Trabalho em conjunto é fundamental. Sem contar que depois, no mundo jurídico, profissional, a colaboração é muito importante. Você conseguir trabalhar com outras pessoas, muitas vezes as pessoas que são profissionais formados, junto com você, em turma, ou na mesma faculdade, ou coisa assim, vão continuar eventualmente se encontrando e fazendo parcerias de trabalho, tá? Então, isso tudo é muito relevante. Um outro ponto que me interessa em destacar essa atividade é para que vocês percebam que a solução de um problema jurídico envolve a interpretação e a tentativa de aplicação do direito, no sentido de determinar qual que é a solução de um problema. Isso é um trabalho não apenas investigativo, de você procurar e encontrar a resposta, como poderia ser numa prova em que você testa os seus conhecimentos sobre um livro. Você encontra a resposta no livro. Os questionários da nossa disciplina são assim, de certa maneira, a resposta, a pergunta, você encontra no livro. Mas os problemas jurídicos, eles são resolvidos através de um processo criativo. É um processo de interpretação do direito que cria uma solução para aquele caso concreto, a partir de normas vigentes. Então, esse caso serve para lembrá-los de que, eu já mencionei antes, então eu vou repetir isso toda hora. O direito é um fenômeno social complexo, um processo que envolve um processo de construção que é interpretativo. Ao interpretar, você aplica o direito. Esse processo interpretativo, um processo humano, que exige, portanto, pessoas, reais, sujeitos, mas o processo não é inteiramente subjetivo. A interpretação não é inteiramente subjetiva. Ela se dá socialmente. Então, ela é uma interpretação que não é subjetiva, ela é sistemática. E eu vou falar mais sobre isso hoje. Outro ponto que eu quero destacar, que vocês podem perceber na atividade, e que é relevante para a nossa compreensão teórica sobre o direito, é de que, mesmo num caso muito simples, como um carro à bateria, que ficou descarregado, a letra da lei não é o final da história. O texto, a gramática, o vernáculo português do artigo da lei não é o final da história. Geralmente, ele é só o começo. É o ponto de partida. Então, a gente deve encarar os textos legais, um artigo de lei, um inciso, parágrafo e tal, como o início. O ponto de partida. Uma referência para que a gente não já inicie a nossa interpretação de maneira desorganizada. Então, os textos legais são extremamente importantes para nos dar pontos de referência dentro do direito. porém, como vocês viram, a palavra combustível do português, do dicionário, significa uma coisa, pode trazer aplicações distintas do português, do dicionário. Afinal de contas, a gente já falou a bateria não é combustível. A eletricidade também não. No entanto, não é a gramática, o português, a literariedade do texto legal, que é o direito. O direito é um sistema de normas jurídicas. Então, o que a gente precisou compreender do primeiro livro que eu separei para vocês, de Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, é de que norma jurídica é o conceito operacional que nós vamos utilizar para interpretar o direito, para aplicar o direito. e não lei. Norma jurídica é diferente de lei, é diferente do texto. Não é o texto que resolve o problema jurídico, é a norma jurídica. Então, a diferença entre texto e norma é um reconhecimento essencial aqui para a teoria do direito. Então, a primeira primeira parte envolve a gente superar essa confusão entre o direito e a letra da lei e a gente começar a pensar o direito positivo como a partir do conceito de norma jurídica. Ok. A gente já falou sobre algumas características das normas jurídicas, sobre as proposições jurídicas, sobre as sanções jurídicas, e como as normas jurídicas elas não são feitas para refletir a realidade. Elas não são feitas para refletir a realidade, elas são feitas para estabelecer comandos. A gente pode descrever isso de diversas formas. Posso dizer assim que as normas trabalham sem comandos, obrigatoriedades. A minha forma preferida de descrever a coisa é a de que as normas estabelecem permissões. Mas de qualquer forma, então toda norma vai estabelecer algum tipo de permissão a alguém. mas se eu disse que o direito não é a letra da lei, o direito também não é a norma jurídica. Porque pensem a respeito da seguinte pergunta, e se vocês quiserem, vocês podem até jogar no Google e procurar. Quantas normas jurídicas existem no Brasil, no direito brasileiro? Como é que a gente responde a esse tipo de pergunta? Tem um número determinado de normas jurídicas? Deu uma pesquisa simples aqui, tipo, dizem que estimativos são de 6 milhões. Há um número tão grande também que é difícil até de ter algum cons... uma compreensão. Mas também o que significa dizer que temos 6 milhões de normas jurídicas? Na verdade, não é um consenso, porque não é um consenso também sobre como que a gente conta isso. Percebeu o problema? Eu acho também que tem um problema que muitas normas, por exemplo, eu imagino que devam contar todas as municipais e tudo mais. Muitas normas municipais podem ser parecidas, mas por serem de municípios diferentes e objetivamente diferentes, elas têm o mesmo efeito, só que se sobrepõe, mas são contadas com duas coisas diferentes. Sim. Perfeito. Então, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, todos os municípios têm uma Câmara de Vereadores, faz leis todo o tempo, todo o ano, fazendo leis. Nós temos estados, Distrito Federal, a União, todos esses entes fazem leis. Então, se a pergunta fosse quantas leis existem no Brasil, até a gente poderia buscar um dado empírico, né, porque as leis federais, você consegue, elas vêm enumeradas, né, tem a lei 9.112, lei 12.000, elas têm uma numeração, as leis estaduais e municipais também. Eu até poderia compilá-las, fazer uma tabela do Excel, contar quantas leis tem, mas isso não responderia a pergunta sobre as normas jurídicas, porque normas jurídicas também não é a mesma coisa que lei. Porque do ponto de vista da teoria do direito que eu estou apresentando para vocês, o conceito de norma jurídica, ele se aplica muito mais do que a lei. Então, nós podemos incluir ali decretos, portarias, um alvará. Já foi num estabelecimento comercial e na parede tem lá uma plaquinha assim, alvará, número tal, e diz que aquele estabelecimento pode ter uma lotação de 130 pessoas e funcionar e tal e tal de tal forma. Aquilo ali não pode ser entendido como uma norma jurídica, porque afinal de contas estabelece uma permissão, delimita a sua aplicação é aquele estabelecimento, tem aquelas regras, isso foi produzido pela autoridade competente que vai fiscalizar, pode aplicar uma multa, coisa assim. Então, um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, que é coisa mais burocrática do que isso, pode ser entendido como uma norma jurídica, porque é dessa forma que a gente pode exigir um alvará ou pode caçar um alvará juridicamente e o mesmo vale para todo o resto do sistema jurídico, uma sentença judicial, uma multa, então aqui a gente vai estar trabalhando com um conceito de norma jurídica que é um conceito extremamente amplo. mesmo se a gente estivesse falando só de leis, vocês já viram que a complexidade do sistema é enorme, porque nós temos milhares e milhares e milhares de leis, mas nós não estamos falando apenas de leis, então a gente precisa partir agora do pressuposto de que existe um número indeterminado de normas jurídicas. Ponto. existe um número indeterminado de normas jurídicas. E essa é uma resposta, talvez não muito satisfatória, mas do ponto de vista teórico, uma resposta correta para a pergunta que a sua tia vai fazer para você quando ela descobre que você está estudando direito, que é assim, ah, será que eu tenho direito a me aposentar? com tal benefício, com tal idade, de tal jeito, ou... Alguém já fez algum tipo de pergunta assim para vocês? Com certeza. E aí, como é que você se sentiu? Super confiante para dar a resposta certa, imediatamente? Me senti, sei lá, como se fizesse uma pergunta de ortopedia para um radiologista. algo assim. E qual que é o ponto aqui? Que o direito é extremamente complexo, com várias áreas diferentes de especialidade, várias particularidades, e você estudar uma graduação em direito não faz com que você conheça todas as normas, você tenha em mente todo o conteúdo do direito. Não é verdade? Então, não é assim que funciona o direito. Então, a gente tem que admitir que o direito é extremamente complexo, e, do ponto de vista normativo, existe uma infinitude de normas jurídicas, e a gente não tem a esperança de conhecer todas as normas jurídicas. Por outro lado, não menos preocupante é o fato de que não existe um intérprete, um intérprete identificável para o direito positivo de maneira consistente e definitiva. Eu disse que o direito positivo, ele vai ser resultado de um processo de interpretação. interpretação que não é subjetiva, apesar de ter sujeitos. A interpretação, ela é realizada por sujeitos, mas, ela é realizada em público, digamos assim. Ela é realizada socialmente. O que é diferente de uma interpretação privada. quando você lê um livro de literatura, aí você tem a sua interpretação sobre se capturou, traiu ou não, teve um filho fora do casamento ou não, você vai ter a sua interpretação privada, mas o direito ele não é construído por interpretações privadas. Ele é construído de certa maneira publicamente. Então, cada pessoa que participa do processo de interpretação do direito interpreta o direito do ponto de vista social, não do ponto de vista apenas interno, subjetivo, privado. Isso confere ao direito uma certa objetividade. mas num sentido bem específico, não é assim, objetivo é certo e preciso e subjetivo é flexível, variado, não é isso? Mas ao mesmo tempo que a gente precisa admitir que existem inúmeras normas jurídicas, a gente também precisa admitir que existem inúmeros intérpretes do direito. inúmeros aplicadores. Muito se usava uma palavra que acho que era um pouco reducionista, falava-se muito antigamente em operadores do direito, como se o direito fosse uma espécie de máquina e tem ali as pessoas mexendo em válvulas e apertando botões e operando o sistema. Mas para a nossa compreensão aqui a gente precisa entender que existem inúmeros intérpretes do direito. Se a gente tivesse uma intenção empírica, a gente até poderia tentar numerar. Como é que a gente enumeraria? Jonas, por exemplo, se você tivesse que dizer quantos intérpretes do direito brasileiro nós temos no Brasil? Pô, alguns milhões. Alguns milhões? Por quê? Na verdade, em certa medida, seria errado se eu dissesse toda a população? Mas por que toda a população poderia ser entendida como intérprete do direito? Porque ela, primeiro, ela é o alvo, o remetente da lei, o remetente legítimo enquanto cidadão brasileiro. A lei, ela existe por conta dele, do cidadão brasileiro, no caso. Foi legitimada por ele, indiretamente, no caso. A lei, no caso, o povo é a fonte da lei, digamos, e, para além disso, principalmente, o povo está em constante contato com a lei, no trânsito, a saída de casa, no condomínio, e tal. e essas interpretações elas são feitas incontrolavelmente a cada segundo, toda hora alguém interpreta alguma norma e aí cabe dizer se corretamente ou não, mas interpreta. Então, creio que sejam intérpretes. Ótimo. E essa é uma compreensão, assim, perfeitamente razoável do fenômeno jurídico, de que todos são intérpretes do direito. Afinal de contas, se o direito é um fenômeno social, então, todos nós participamos da sociedade de alguma maneira, participamos desse processo de interpretação do direito. Rafael, pode falar. Assim, só contrapondo a visão de João, mas eu parei para pensar, porque se o direito é o fenômeno que tem os seus intérpretes que interpretam de maneira pública, e, no entanto, se você considera toda a população como intérprete do direito, você teria que supor que elas também estão tornando essa interpretação pública, o que nem sempre ocorre. Então, acho que, na minha visão, os intérpretes do direito seriam aqueles que estão, que publicam essa interpretação. Então, mas me ajuda a entender qual que seria essa diferença. Então, Rafael, por exemplo, você é casado? Não. Não pergunta. hoje é cada vez mais raro encontrar alguém que seja casado. Mas um casamento, por exemplo, é um exemplo de uma celebração jurídica. Ela estabelece um conjunto de regras para aquelas duas pessoas e também para como a sociedade vai lidar com aquelas duas pessoas. e tem essa dimensão pública. Independentemente da interpretação particular, dos sentimentos de cada um, o casamento tem uma dimensão pública nesse sentido, de que, por exemplo, duas pessoas casadas, quando vão comprar ou vender um imóvel, as regras se aplicam de forma diferente a essas pessoas casadas do que se aplicam a pessoas solteiras. Então, eu quero dizer essa dimensão pública, essa dimensão objetiva, tem a ver com isso também. Jonas, pode falar mais. Isso é como até isso mesmo, porque cabe definir primeiro, acho que a coisa mais importante ser caracterizada nessa pergunta é o que ser intérprete. Tipo assim, eu comecei a responder alguns milhões, tendo noção dos bachareis em direitos do Brasil. Todo ano, algumas dezenas de milhares são formadas advogados e a gente deve ter alguns milhões de advogados e tudo mais. Se você restringir ainda mais, como o Rafael falou, tipo assim, as pessoas, não sei, os magistrados, os, a academia e tudo mais, como intérpretes legítimos, aí, enfim, acho que são três respostas, três respostas certas, dependendo da caracterização do que ser intérprete. Certo. A gente já vê o advogado se formando, né, porque daí, assim, existem três opções aqui de resposta, você pode escolher a que for mais interessante para o seu caso. Então, veja, se a gente for pelo lado do cumprimento, por exemplo, das normas jurídicas, de fato, todo mundo, o tempo todo, está, de alguma maneira, cumprindo com as normas jurídicas, na verdade. Vocês não são, aí, cidadãos respeitáveis e cumpridores das normas? Então, nessa medida, vocês são intérpretes. Podemos dizer assim? Sim. Mas eu já disse para vocês uma coisa, que é a seguinte, é a minha provocação e eu acho que ela é útil para a gente explorar melhor esses conceitos, que é mais interessante não é quando a gente cumpre as coisas. O direito, ele traz questões interessantes, quando ele é descumprido. É a resposta, a violação da norma que é, assim, a grande chave para a gente entender o funcionamento do direito. Do ponto de vista real, realístico, realista, empírico, é muito importante, é claro, a gente vê o fenômeno que é as pessoas obedecerem ao direito. Mas, do ponto de vista normativo, o que estrutura talvez a interpretação do direito vai ser a sua violação. Então, por exemplo, você mencionou assim que o direito ele é voltado para as pessoas, para o cidadão. e aí eu quero polemizar com você nesse sentido, porque quando a gente lê o código penal, fica um homicídio simples. O artigo 121, é o mais simples de todos, matar alguém, pena, reclusão de seis a vinte anos. Então, o direito brasileiro, ele está falando com o cidadão, ele está dizendo, olha, matar alguém seis a vinte anos. Em certa medida, a gente pode dizer que sim, né, é a teoria da prevenção, a ideia de que as leis, elas, de certa maneira, têm um papel de instruir as pessoas a fazer ou não fazer alguma coisa. mas, a sua interpretação, e aí eu vou tocar no ponto da interpretação pública e privada, a gente pode ficar o dia todo lendo o código penal, e interpretando, e eu recomendo que vocês façam isso, eu recomendo que vocês leiam as leis, leiam a Constituição, interpretem diretamente o direito positivo. Se vocês fizerem mais isso, vocês vão ganhar bastante. porque a tendência é muitas vezes não fazer isso e só ler, assim, os resumos, slide, ou manual, tudo isso pode ser importante para vocês, mas ler também os textos legais, se familiarizar com eles, extremamente relevante para a formação de vocês. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, o interessante aqui é o que significa aqui é a proposição, em que situações que a gente vai qualificar o matar alguém e pena, de 6 a 20 anos. Quem que vai aplicar essa norma jurídica? É quem mata? É quem mata? Então, por exemplo, assim, matei alguém, eu estou aplicando o artigo 121? É, só quando... Parece que não. Eu não matei alguém, estou aplicando o artigo 121? Também não. Eu obedeci. o que significa obedecer o artigo 121? Significa não matar alguém? Então, eu obedeço o código penal quando eu não mato ninguém? É isso? Quando a gente pensa dessa forma, a gente perde, talvez, o ponto mais relevante, que é quem é que realmente tem que obedecer o código penal? Quem é que tem o encargo, a função de interpretar adequadamente e aplicar o direito? A pessoa que está decidindo ou não se ela vai matar alguém? Em caso, seria o juiz de direito. E o que que significa para o juiz obedecer o artigo 121? atribuir a determinada pena ou não conforme a lei. Então, assim, verificar se matou ou não, por exemplo? Sim. Se a pessoa não matou e ele aplica a pena, ele está cumprindo a lei? Não. Não. Percebendo? Ou, matou, mas aí aplica uma pena fora do parâmetro legal. Ele está obedecendo a lei? Também não. Não. Então, esse é o aspecto importante, e não se as pessoas matam ou não no mundo empírico. Perceberam? Do ponto de vista normativo. Não do ponto de vista sociológico, da criminologia, por exemplo, é super importante saber se, por exemplo, a legislação penal contribui para piorar para melhorar os índices de criminalidade. Essa é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que exige toda uma outra abordagem. A nossa abordagem aqui, de interpretação, análise normativa do direito, a gente precisa observar. Será que essa norma, ela está voltada para todas as pessoas mesmo? ou para aqueles que têm como atribuição legal a aplicação do direito? Quando a gente pensa por essa perspectiva, a gente precisa destacar o seguinte ponto. Não tem como aplicar o direito sem interpretá-lo. o direito não é auto-aplicável. Portanto, quem tem a função de aplicar o direito tem a obrigação de interpretar o direito. Faz sentido? Você até disse a última frase, professor? Eu disse que quem tem a função de aplicar o direito precisa necessariamente, portanto, tem a incumbência de interpretar o direito. Beleza, eu falei. Então, conectem fortemente essas duas palavras. Aplicar significa interpretar o direito. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. Não tem como aplicar sem interpretar. Então, se você é um aplicador do direito, você é um intérprete do direito. faz sentido? Faz sentido? Então, vejam se isso ajuda, aquela questão dos intérpretes do direito. Quem são os intérpretes do direito? É todo mundo? Seria os magistrados nesse caso. Isso. Ah, é esse o ponto que eu quero provocar aqui. que a nossa intuição vai dizer, bom, então, são os juízes. De novo, a gente tem uma âncora muito forte na realidade em como que a gente imagina o direito. Então, os intérpretes do direito serão os juízes. E muitos gostam de dizer assim, ah, o direito é aquilo que os juízes decidem. E, às vezes, até chamam isso de realismo. Ah, porque na realidade é assim. porém, o que que determina que uma determinada pessoa está apta para aplicar o direito? Então, você passa o tempo todo da sua vida sem aplicar o direito e aí você faz um concurso para a magistratura, passa um concurso, assume o cargo e aí você começa a aplicar o direito? Não sei se eu entendi, mas eu acho que eu creio que seja essa investidura formal do próprio direito para a formação de um aplicador de direito. Assim, a norma, renovando a norma, a partir da norma. Então, o que você quer dizer é que em certa medida o direito vai dizer quem deve aplicar o direito. Isso, como um ciclo fechado. E aí, no caso dos juízes, dos magistrados, isso é bem evidente. Você tem um processo regulado pelo direito, a seleção, aí tem a investidura no cargo público, na função judicial, então, para ele aplicar o direito é tanto uma obrigação quanto uma tarefa, uma função, é um poder dever. Não é verdade? Porém, eu quero dizer para vocês que essa definição não é não é estabelecida a priori, são os juízes. É, como você disse, é o que o direito determinar. E o direito pode determinar qualquer tipo de coisa nesse sentido. Por exemplo, quando você atinge a maioridade, segundo o Código Civil, você estará apto a realizar todos os tipos de, todo tipo de negócio jurídico, não é verdade? Você pode, por exemplo, assinar um contrato com uma outra pessoa. o contrato vai estabelecer uma obrigação de fazer ou de não fazer qualquer tipo de obrigação, uma contrapartida. Esse contrato, ele pode trazer uma multa contratual, por exemplo, pode ter uma cláusula punitiva. quando, por exemplo, uma parte descumpre o contrato e a outra vai rescindir, vai aplicar uma multa, isso não pode ser entendido como uma aplicação do direito? Quando você assina um contrato, não está surgindo para aquelas partes envolvidas no contrato, uma norma jurídica que vai regular determinada coisa. Então, o conceito de norma jurídica, ele é tão amplo que ele pode se aplicar a um contrato, porque estabelece obrigações, tem a dimensão da proposição, o que deve ser feito, tem a sanção, as consequências, tem o que é permitido, do que não é, ele identifica as pessoas relevantes para o caso, e ele se submete às demais normas do direito. Então, os intérpretes, será que eles que aplicam o contrato? é lógico que se duas pessoas discordam da interpretação contratual, o que elas podem fazer, qual é o fluxo natural das coisas no nosso sistema? É que as coisas eventualmente parem no poder judiciário. Então, por isso que a nossa intuição é dizer que o intérprete é o juiz, porque afinal de contas as coisas de um jeito ou de outro acabam parando no judiciário. Essa é a nossa experiência empírica. Porém, isso não é um dado necessário da teoria. Quer dizer, todos nós somos intérpretes do direito naquilo que é relevante quando a gente atua como alguém que aplica uma norma jurídica. Então, por exemplo, eu sou um funcionário público de uma autarquia federal, universidade federal. Eu tenho um cargo, um conjunto de funções. Então, dentro do meu campo de atuação, eu sou um intérprete do direito positivo. Eu preciso interpretar quais são as funções, quais são as obrigações, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que é permitido e o que não é. Então, todo funcionário público, dentro da sua competência, é um intérprete. Eu estava mencionando, primeiro, a pluralidade de normas jurídicas, um número indeterminado de normas jurídicas e, por outro lado, um número indeterminado também de intérpretes do direito. Marquem bem esse ponto. Nós temos um número indeterminado de normas, nós temos um número indeterminado de intérpretes. Quando você junta essas duas coisas, isso aqui é a receita para o caos, não é verdade? Porque se existe uma infinitude de normas e uma infinitude de intérpretes, o que a gente espera que aconteça? um monte de contradições, conflitos. E essa é uma das coisas que mais frustra a expectativa das pessoas e vai contra aquilo que as pessoas acham que deveria ser o direito, uma ordem coerente, consistente. E a realidade do direito, quando a gente vê, assim, decisões contraditórias. o mesmo juiz, na mesma causa, decide de um jeito, depois decide de outro. E isso vai contra aquilo que as pessoas esperam que seja, né, a consistência do direito. Então, de um ponto de vista empírico, de um ponto de vista da realidade social, a gente consegue entender que o direito vai ter um monte de contradições. na prática, o direito vai ter um monte de inconsistências e contradições. Justamente porque existem tantas normas e tantos aplicadores que é só uma questão matemática e isso a gente vai ter um monte de contradição. Faz sentido isso? Concordam com isso? Faz, faz. mas eu falei para vocês e às vezes eu falo de uma maneira mais radical para causar um certo estranhamento, para a gente repensar as coisas, vou dizer assim, a realidade não importa. Eu já comentei anteriormente como que a gente não vai compreender de forma mais aprofundada o direito se a gente quiser fazer uma relação direta entre a realidade e o direito positivo. Porque o direito positivo não é feito para reproduzir a realidade e o direito positivo também não é responsável pela realidade de uma forma imediata e direta. Então, é natural que existam essas contradições, mas a nossa interpretação do direito positivo vai numa outra direção que eu vou explorar melhor utilizando o segundo livro do Bob que eu coloquei para vocês que é o Teoria do Ordenamento Jurídico. Jonas, pode falar. Por isso que o direito não se baseia na realidade, isso eu entendi, mas a segunda colocação teria como explicar que o direito não é responsável pela realidade? Tá. Então, essa já é uma fala um pouco mais controversa. Parece que eu estou passando pano para o direito positivo. positivo, mas o meu ponto aqui é o seguinte, que a gente não vai analisar o direito positivo pelas suas consequências empíricas. Então, por exemplo, assim, tem uma norma que em determinado em determinada estrada, aqui, a rodovia federal, estabelece o limite de 80 quilômetros por hora. Porém, não tem radar, não tem fiscalização, e as pessoas frequentemente ultrapassam o limite de velocidade naquele trecho. então, a realidade empírica, o fato de que as pessoas ultrapassam o limite de velocidade, o fato de que não tem uma pessoa fiscalizando ali, não vai fazer diferença na nossa interpretação sobre a validade dessa norma, sobre a seguinte questão, se uma autoridade competente fiscalizar e multar, o fato de que centenas de outros motoristas também ultrapassaram o limite de velocidade e não foram multados, não vai tornar inválida essa multa, porque o que torna válida a multa é uma, é um conjunto de relações lógicas entre diferentes normas jurídicas e não nada a ver com a realidade empírica, exceto pelo fato de que o direito ele precisa de seres humanos, então existe uma dimensão empírica no sentido de que alguém precisava estar lá fiscalizando ou pode ser um dispositivo mecânico e tal, então não é que o direito não vai ter a ver com a realidade, ele se conecta com a realidade, mas a validade, a interpretação sobre a validade, sobre a aplicação do direito, ela utiliza critérios próprios do direito e não próprios da realidade, então uma norma não deixa de ser norma porque a sua aplicação está gerando isso, isso ou aquilo, então ela se torna norma e ela deixa de ser norma por conta de outra norma, aí eu poderia dizer assim, ah não, mas determinada coisa que era uma norma jurídica, como por exemplo assim, o crime de adultério, já ouviram falar do crime de adultério? Me digam aí, procurem no Google, quando que foi revogado no Brasil o crime de adultério? Eu vou para só olhar isso. Eu acho que foi, se eu não me engano, acho que 2005, que foi abolido o crime de adultério. Isso, 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 e aí alguém poderia dizer assim, não, mas, peraí, isso já não estava sendo aplicado há muito tempo. Não é verdade? Pessoas não estavam respondendo a ações penais sobre isso. Então, talvez o crime de adultério já não existisse no direito positivo. Ou será que ele só deixa de existir mesmo em 2005, quando a lei é modificada, o texto da lei é modificada? Qual que é a impressão de vocês sobre isso? Meu professor, boa noite. Boa noite. Assim, pelo meu ponto de vista, eu acho que eu acho que não existia tantas questões, tantas questões de, tipo assim, pessoas colocadas na justiça por questão de adultério. Não que não existia, não que seja uma coisa extinta, mas não era de uma proporção muito elevada. Então, geralmente, no meu ponto de vista, quando existe uma proporção de, quando a lei estava em vigor, antes dela ser abolida em 2005, eu acredito que isso ocorreria mais da forma quando existia alguma coisa de bens, questões financeiras, questões de imóveis, casas, enfim. Então, aí, nesse ponto aí, eu acredito que existia a entrada de ação na justiça contra adultério, até porque uma das partes que sofreu a traição, ela se sentiu ofendida ao ponto de tomar essa decisão de entrar na justiça pelo crime, e muitas das vezes se comprovava e muitas das vezes não. Então, aí, vinha a questão também da separação e da divisão dos bens. Não sei se eu estou correto na minha colocação, se o senhor me corrija, que é o homem do conhecimento, por gentileza. Muito obrigado. Então, você mencionou um ponto relevante que é, do ponto de vista prático, a previsão do adultério como tipo penal tinha uma influência grande na dimensão patrimonial, civil, porque aí você alegava que, mesmo não indo para a cadeia, mesmo não respondendo o processo penal, a mera previsão disso como algo criminal já estabelecia, já tinha uma função social, vamos dizer assim, tá? Da mesma maneira como, por exemplo, no Brasil, o direito penal brasileiro nunca tipificou a homossexualidade, né? Enquanto conduta criminal. Mas em outros países, sim. E mesmo quando não era aplicada a punição, né? A dimensão penal, a previsão já operava como uma função social de estigmatização da pessoa. para desqualificá-la para outras áreas, mesmo não sendo a área penal. Então, as leis, elas podem ser usadas na sociedade, na realidade social, de várias formas. Para discriminar, para perseguir, para ajudar. Então, a prática, a realidade social, ela tem toda a sua complexidade que nós não vamos alcançar aqui. O que que nós vamos alcançar? É o método de como a gente interpreta o direito positivo. Então, o meu ponto é, a gente não parte de uma análise empírica da realidade para interpretar o direito positivo. a gente vai determinar critérios internos ao direito positivo. No exemplo que eu dei do adultério, a parte mais intuitiva, talvez seja, dizer assim, uma das duas coisas, que é, um, por que estava previsto em lei? era crime, então, o direito brasileiro, né, tratava o adultério como crime, porque estava previsto em lei, até 2005, e aí, depois que mudou a lei, ele não existe mais. Essa é uma forma legalista de interpretar o direito, que é interpretar o direito como aquilo que está previsto na lei. uma outra forma vai pensar mais sobre a dimensão prática, da efetividade. Então, o crime de adultério já não era mais aplicado na prática pelos tribunais, né, pelo Ministério Público, que não processava mais. Então, do ponto de vista da efetividade, esse, esse, esse tipo penal já não era mais aplicado, então, você poderia dizer que ele já havia sido revogado, ainda que tacitamente pelo sistema. O que que eu quero destacar para vocês aqui? A gente não vai adotar a interpretação legalista de que o direito positivo é o que está previsto na lei. Mas eu disse que o que está previsto na lei, do ponto de vista da redação, é importante, é o passo inicial, é o ponto de partida. Então, vejam, a letra da lei nunca vai ser irrelevante, mas ela nunca vai ser a palavra final. Por quê? Como que a gente vai interpretar o direito? Eu vou resumir aqui rapidamente para vocês, de forma utilitária, de forma pragmática aqui para a nossa disciplina, o que vocês vão estudar com muito mais profundidade na disciplina hermenêutica jurídica, que vocês têm no currículo de vocês, que é a disciplina voltada completamente à interpretação do direito e às diferentes formas de interpretação. Mas eu vou dizer aqui para vocês que vocês sempre deverão interpretar a norma jurídica de um ponto de vista sistemático. Então, a forma de interpretação que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina como básica vai ser a interpretação sistemática. E o que que eu quero dizer com isso? Qual que é o papel da interpretação sistemática? Como que ela se conecta no conteúdo da nossa disciplina? A gente começou o semestre discutindo os conceitos de norma jurídica, o livro do Bob, Teoria da Norma Jurídica. Só que eu disse que existe uma infinitude de normas jurídicas, uma infinitude de intérpretes, isso nos leva ao problema do potencial conflito entre interpretações, entre normas, e a realidade pode parecer conflituosa, porém, o nosso direito positivo, ele tem um comando que é estruturante. se a gente quiser chamar, tratar o direito positivo como um conjunto de comandos, a gente pode até inclusive fazer uma analogia com a linguagem da programação, cada vez mais é relevante, a nossa capacidade de entender programação, como que uma inteligência artificial pode produzir alguma coisa a partir de comandos. E aí eu vou dizer que o direito positivo, ele não é só uma multidão de comandos aleatórios. Então, tem ali os comandos do direito penal, comandos no direito civil, tem um monte de comandos. Mais do que isso, ele possui alguns comandos básicos. Então, eu gosto de usar essa analogia com a programação porque todo mundo está interagindo com sistemas de computação agora, ou vocês estão no celular, ou vocês estão no computador, ou vocês estão em algum dispositivo que está executando uma programação, quer dizer, assim, aqui a tela, o navegador da internet, ou o aplicativo, o Google Meet, o YouTube, sei lá, a gente está trabalhando numa camada de aplicação, de programação. Só que abaixo dessa camada, existe uma camada mais profunda que se refere ao próprio sistema operacional, que também é um conjunto de comandos. Pode ser o sistema Android, pode ser o Windows, ou qualquer que seja o sistema. E aí eu vou dizer para vocês que o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, pode ser entendido como uma espécie de comando. Certo? Porém, o direito positivo não é só um amontoado de vários comandos aleatórios, ele tem comandos básicos, que são pressupostos do sistema, que não está escrito em nenhum lugar. Não está em determinada lei, dizendo quais são os comandos básicos do direito positivo. Mas eles são presumidos pelo intérprete do direito. Então, nós temos um conjunto de comandos básicos, como se fosse o sistema operacional, que a gente trabalha em cima, que é a base para a interpretação do direito. primeiro deles, vamos trabalhar com a ideia de unidade. Então, eu falei, tem um monte de juiz, guarda, fiscal, um monte de lei, decreto, município fazendo isso ou aquilo, a realidade é uma bagunça, mas o ordenamento jurídico presume uma unidade de que o direito brasileiro é uma coisa só e de que essa unidade é distinta de outros sistemas jurídicos. O direito brasileiro é uma coisa, o direito paraguaio é outra coisa. Então, primeiro pressuposto lógico de que o direito positivo é uma unidade. Isso casa muito bem com o chamado monismo jurídico, que faz justamente essa correlação entre o sistema jurídico como sendo uma unidade, um sistema unitário, e a expressão política dele é o Estado. e isso não é a única forma de se pensar o direito, mas é o pressuposto dominante no direito positivo brasileiro, no direito positivo moderno. Uma outra forma de se pensar teoricamente o direito seria o pluralismo jurídico, mas isso é assunto para outra aula. Então, aqui a gente trabalha com o pressuposto da unidade. O segundo pressuposto, e aí esse é fundamental e estruturante, é o mais estruturante de todos, é o comando da coerência. Esse pressuposto da coerência, ele já está presente, já tem o seu germe, digamos assim, a sua semente, ela já está presente em toda a proposição jurídica. Então, se eu tinha colocado antes aqui matar alguém, reclusão, seis a vinte anos. Para que isso seja entendido como um comando, então, cada afirmação precisa ser coerente e não contraditória. Então, um exemplo clássico do direito penal, a pessoa é condenada por matar alguém, uma pessoa determinada. E aí, um ano depois, essa pessoa aparece, viva. Então, aí temos uma contradição. Não é um comando a ser cumprido se há uma contradição com a própria proposição. ou, no caso da pena, vou aplicar uma pena de prisão perpétua. Isso seria contraditório com o próprio comando. Então, o comando, para ser aplicado, ele precisa ser aplicado de maneira não contraditória. Isso é óbvio. No entanto, a norma jurídica que eu estou mencionando aqui, ela não vai ser interpretada apenas no início da palavra matar, matar alguém, aí chega ali no final 20 anos e pronto, acabou. Eu li o artigo 121. Não é assim. Então, a norma jurídica vai ser interpretada perante o ordenamento jurídico, o sistema jurídico. E aí, o que acontece quando, por exemplo, uma outra norma jurídica altera? Então, aqui embaixo, vocês veem aqui, feminicídio, incluído pela lei 13.104 de 2015. Então, você tem uma outra lei que está alterando a anterior. E aqui, o inciso sexto, revogado pela lei 14.994 de 2024. Todos os anos, o direito está mudando. E uma norma contraria a outra. Convenientemente, no navegador da internet, essas anotações já vêm aqui explícitas, essa lei está atualizada. contradição, mas eu poderia estar lendo o código penal publicado alguns anos atrás e eu não ia ver essa contradição aqui. Eu precisaria encontrar essa contradição lendo outras normas. felizmente, o sistema de organização das informações já faz isso, por novo. Já faz isso pelo intérprete, já facilita a história. Mas vocês entendem que isso não é algo dado. Então, a gente poderia muito bem ler o código penal e não está sabendo de uma lei que revogou esse artigo. Então, você vai ter duas leis que estabelecem proposições contraditórias. Uma proibindo, outra permitindo. No caso de revogação, é relativamente fácil, porque você vai dizer assim, a lei posterior revoga a lei anterior. Então, uma contradição aparente se torna uma interpretação coerente da norma. Através da solução da antinomia, que é o conflito entre proposições jurídicas. Então, o ponto do segundo livro que eu selecionei para vocês do Borda, Teoria do Ordenamento Jurídico, é estabelecer para vocês esse grau de aprofundamento da compreensão que a gente já começou a desenvolver sobre a norma jurídica. Que é, não só a norma jurídica precisa ser interpretada de maneira coerente, mas a norma jurídica ela precisa ser interpretada de maneira coerente com todas as outras normas jurídicas. Só que isso vai contra aquilo que eu mencionei nessa aula, do fato de que nós não temos como conhecer todas as normas jurídicas. Então, se nós não temos como conhecer todas as normas jurídicas, como é que a gente vai aplicar uma norma jurídica de maneira coerente com todas as demais? Isso eu não sei todas as demais. Então, isso aqui é o tipo de problema que a teoria do ordenamento vai resolver. A gente presume que o sistema é uma unidade. Então, muitos sociólogos, por exemplo, vão analisar o direito brasileiro e vão dizer assim, existe uma vizinhança na cidade de Salvador em que a polícia não entra, não cumpre o mandado de prisão, em que o tribunal não alcança, em que lá determinado grupo tem o seu próprio policiamento, o seu próprio tribunal, faz o seu próprio julgamento, eles têm o seu próprio direito. Então, isso, de um ponto de vista sociológico, pode ser interessante. A gente pode pensar o que é a diferença entre uma sociedade que presume ser regulada pelo direito estatal e a realidade da vida de inúmeras pessoas que precisam lidar com milícia, com organizações criminosas ou com outras formas de organização social que não tem a ver com o direito estatal. Então, de novo, do ponto de vista da nossa análise da realidade, da história, da cultura, tudo isso pode ser interessante, mas o direito positivo brasileiro trabalha com o pressuposto da unidade, de que o direito válido é só um sistema, de que o direito de uma comunidade quilombola, por exemplo, por mais que tenha uma legitimidade histórica, cultural, tudo mais, ele só vai ser considerado direito na medida em que ele corresponde ao que o direito positivo brasileiro permite. Então, essa ideia de unidade é um dogma, não tem a ver com a realidade empírica, é um dogma da norma, do sistema normativo. o segundo é o dogma da coerência, da não contradição, em que a interpretação que nós faremos do direito positivo, lembrem-se, o direito é um processo interpretativo, existem diversas formas e diversas técnicas de interpretação do direito, mas a interpretação sistemática é a que deve ser sempre a base da interpretação do direito positivo. Por quê? Porque eu vou interpretar o artigo 121 do Código Penal ou qualquer artigo de lei tentando fazer com que ele seja coerente com todo o direito brasileiro. Mesmo que eu não conheça todo o direito brasileiro, mas eu vou relacionar o particular, aquele artigo, com a minha compreensão geral do direito brasileiro, o meu conhecimento sobre os princípios do direito penal, do direito constitucional, com tudo aquilo que é relevante para o caso. Então, o intérprete, ele produz uma unidade sistemática quando ele interpreta o direito dessa forma. Ele vai construir do ponto de vista intelectual uma totalidade ordenada. como se o direito brasileiro fosse coerente. E isso não é um julgamento sobre a realidade do direito. Eu posso dizer assim, pessoas ricas, elas conseguem escapar das leis, pessoas pobres são desproporcionalmente punidas pelas leis brasileiras. Eu posso fazer isso como, posso afirmar isso de um ponto de vista sociológico. Mas eu não posso afirmar isso de um ponto de vista normativo, porque no ordenamento jurídico brasileiro eu não tenho essa determinação de que as pessoas pobres devem ser punidas desproporcionalmente. Pelo contrário, eu devo aplicar o direito de forma a construir essa coerência Então é nesse sentido que eu estava falando antes, Jonas, que o direito positivo não é responsável pela realidade. Se tem qualquer responsabilidade é pela mudança na realidade. As leis, as normas jurídicas, elas não são feitas para reproduzir o real, elas são feitas para orientar uma mudança de comportamento, que eventualmente vai se dar na realidade. Então, alguns autores chamam isso da necessidade de concretização do direito. O direito, ele é estabelecido de um ponto de vista normativo para se concretizar, mas ele não vem, ele não reproduz o concreto. De certa maneira, ele tenta mudar o concreto. Dá para afirmar o contrário, professor? Assim, o direito, ele não tem relação consequencial com a realidade, mas a realidade tem com o direito. O que você quer dizer com isso? Explique melhor. Uma pergunta, é, eu não cheguei a fazer essa reflexão, mas, tipo assim, me chamou a atenção esse, essa linha de raciocínio, porque, ok, o direito, ele não está para sentir com a realidade, tipo assim, tem o próprio exemplo dos crimes, pô, o crime de um não acontece, é real, e nem por isso ele é direito a possibilidade desse crime e tal, ele está para mudar, mas a realidade é própria, assim, a contradição da realidade, ela é fonte do direito, digamos assim, sabe? Então, eu queria dizer nesse sentido, tipo assim, a realidade não o grosso, não o simples, pô, se acontece é porque é permitido, não, mas se acontece é porque, enfim, de acordo com as nossas discussões ou com a nossa, o nosso ideal histórico localizado, ele vira direito para, para o lícito e para o lícito. Tá. Então, como é que eu vou responder essa sua pergunta, tá? Eu vou conduzir aqui para esse ponto. vocês vão ter uma disciplina chamada hermenêutica. E aí existem diversas formas e diversas técnicas de interpretação do direito. Então, vamos lá. Uma forma muito importante de estudo e de compreensão do direito é a interpretação histórica então, então, preciso perguntar assim, qual que é o legado da escravidão africana na sociedade brasileira ou mesmo no direito brasileiro, na cultura jurídica, né, das elites e tudo mais. Então, eu vou estar pensando o direito numa perspectiva histórica. Como você está trazendo? O que que em determinada sociedade acontece que faz com que as pessoas, por exemplo, proíbam determinada substância, né, por exemplo, o proibicionismo é um fenômeno histórico, tá, então, em alguns países, em algum momento se proibiu o uso do álcool, em outros países se proibiram várias outras substâncias, e isso é um fenômeno histórico tanto nacional quanto internacional. Tem tudo a ver com o direito. Então, a gente pode fazer uma interpretação histórica sobre o direito, e isso é extremamente importante para a nossa formação. E aí, eu insisto, é por isso que tem a disciplina história do direito, e a gente tem que fazer um mosaico de todas as nossas áreas do conhecimento jurídico. então, isso aqui é plenamente válido. Agora, neste momento, eu estou tentando focar nisso aqui, interpretação sistemática. E para a interpretação sistemática, não é a história, por exemplo, que vai determinar, que vai ser a nossa referência de interpretação. Então, o que eu menciono aqui não é o que é o certo, porque existem diferentes abordagens. Eu estou aqui fazendo um recorte teórico. Então, não me citem por aí, dizendo, ah, o professor Najib disse que para o direito a realidade não importa. Não é isso que eu quero dizer. eu não estou dando a posição definitiva. Eu estou dizendo que não é uma perspectiva normativa. Então, isso aqui eu vou chamar de uma perspectiva histórica. Isso aqui eu vou chamar de perspectiva normativa. Então, por exemplo, o proibicionismo é um tema muito interessante do ponto de vista histórico. Porque você vê aí nos recortes de jornal, sei lá, da década de 20 e você tem o anúncio de farmácia vendendo os mesmos produtos que depois vão ser proibidos de cocaína, de estimulantes e tal. Então, a gente vê historicamente coisas que se tornam proibidas, depois se tornam permitidas e assim por diante. e a gente pode fazer uma análise do porquê, das razões sociais, se isso se conecta ou não com outras questões econômicas, sociais e raciais e tudo mais. Mas nada disso vai determinar, pelo menos nessa perspectiva normativa, a legalidade do mandado de busca e apreensão ou habeas corpus, se a pessoa vai ser solta ou não. E isso não é irrelevante. Se a pessoa que tem nome, CPF, endereço, vai de fato ser presa ou não, isso não é nada irrelevante. e tem um tipo de conhecimento que vai fazer toda a diferença nesse ponto e que não vai fazer muita diferença aqui. Então, o fato de que a lei de drogas no Brasil tem tal e tal interpretação dada pelos tribunais não vai nos dizer muito sobre se isso é bom ou ruim. Não vai nos amarrar a uma crítica. Nós não estamos aqui preocupados em dizer o que é o certo ou o errado. Nós estamos aqui estabelecendo uma perspectiva de análise do direito. Então, na perspectiva normativa, a realidade não importa. Importa esse conjunto de relações entre normas. A realidade vai importar, sim, eu estou exagerando, vai importar, mas vai importar de uma maneira mediada por uma norma. Então, para finalizar o exemplo que eu tinha dado anteriormente sobre o adultério. Então, eu posso dizer assim, imaginem o ano é 2002, Copa do Mundo e tal, tinha um casal, alguém tem uma relação extraconjugal e tal, a outra pessoa fica ressentida, faz uma denúncia, move uma ação, e aí um juiz de direito dispensa, rejeita a ação penal, não aplica o crime de adultério por dizer que esse tipo penal, penal, apesar de estar previsto na letra da lei do código penal, não é mais condizente com o direito brasileiro. Nós temos a Constituição, nós temos toda uma, também uma, uma história na aplicação do direito de que há décadas já não se aplica mais essa punição, de que a coerência do direito positivo brasileiro é de que esse tipo penal não é aplicável. Então, responda-me a seguinte questão, a pessoa foi inocentada do crime de adultério por causa da realidade de que há muito tempo as pessoas já não aplicavam mais o crime de adultério ou porque o magistrado usou esse argumento, mas, de fato, decidiu, aplicou o direito de forma a excluir, afastar o tipo penal do adultério. Não sei se a questão ficou bem clara, mas o que eu quero dizer aqui é que a realidade ela só vai influenciar as normas jurídicas, o sistema jurídico de forma mediada, quer dizer, através da própria aplicação das normas jurídicas pelos intérpretes do direito, de acordo com as regras do sistema jurídico. De que não é uma coisa imediata. Então, a realidade ela importa? Importa, mas ela importa naquilo que passa pelo filtro, e o filtro é que é importante. O filtro é a atividade de interpretação e aplicação do direito pelo sistema jurídico. Acredito que isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, mas pode comentar para a gente ir encaminhando para o final. Não, não é comentar não, só dois para sentir mesmo. Ah, sim, então está fazendo sentido, digamos assim, né? Eu estou entendendo a colocação do senhor. Quer dizer, vou falar para ver se realmente é o que eu entendi mesmo. na verdade a pessoa ela vem e coloca na justiça e o juiz ele dá como ele descarta na verdade a questão pelo fato de já não já não fazer mais parte teoricamente da da constituição, entendeu? Não sei se eu estou expressando da forma correta, mas aí provavelmente vai ser uma causa perdida para a pessoa que colocou na justiça por questão do adultério. Não sei se o que o senhor falou eu estou falando da forma eu entendi isso aí. O meu ponto aqui, que eu usei esse exemplo para dizer o seguinte, a pessoa vai perder na justiça, digamos assim, não por causa da realidade de que o adultério não 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 é mais aplicado, mas por conta da decisão judicial que afirma essa realidade. é isso que eu quero dizer que o papel da realidade com o direito não é imediato, é mediado. Então o que é relevante da realidade é o que o direito diz que é relevante. Então o nosso objetivo aqui é analisar o que o direito entende sobre a realidade e não o que a realidade entende sobre o direito. É isso que eu quero dizer com perspectiva. Então é claro, tem até um ditado americano que diz que é difícil de ler a embalagem de dentro da garrafa. Então a gente vai estar a perspectiva é a perspectiva interna do direito e não a perspectiva externa do da realidade para o direito. Essa é a forma que nós vamos analisar o direito nessa parte do semestre. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. É isso. Até porque essa é a forma como a gente argumenta bem dentro do próprio sistema de justiça. Vocês como advogados por exemplo vão ter que convencer os juízes de que eles devem entender aquilo daquela forma do ponto de vista da justiça. Então é isso gente. Leiam esses textos os dois capítulos que eu selecionei para vocês da teoria do ordenamento jurídico que na próxima aula eu vou falar sobre o problema das lacunas que é um problema teórico bastante interessante e a gente vai explorar melhor na próxima aula. E lembre-se de trazer qualquer pergunta ou dúvida sobre o questionário também no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite.